Caraca, velho, nós é os... Os Lemurys, topzera de David, mano Nós é o Rei Julian Terrorista Olha você comendo, que engraçadinho, velho Ai, leão, 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 leão Que susto, velho Nossa senhora, mano, eu fui pra cima dele, velho Caraca, mano, o leão foi embora Caraca, ele pegou o bifão aqui e soltou, mano Caraca, que bicho Olha isso, mano, olha isso, velho Cadê? Aqui, cara A carne é maior que nós dois, eu tô carregando, mano Olha isso, eu comendo a carne, eu comendo a carne, velho Como, você segura a carne? É, eu seguro a carne e tô comendo a carne na minha boca aqui, ó Vai lá, vai lá Eu não consigo pegar, não, morder, não É porque eu tô comigo, deixa eu soltar no chão, deixa eu soltar no chão, peraí Aí, põe pra comer É, põe pra comer, aí, ó Que é isso, bicho mó guloso ali Olha isso, velho, cara, é maior que nós dois, mano Olha, olha, olha Que susto, mano Nossa O leão tá vindo, o leão tá vindo Esconde, mano Tipo, ele pulou e mordeu, só não acertou Eu que dei uma cabeçada nele sem querer, pertei botão direito no susto Foi sem querer, mano